Premiar ações de valorização do patrimônio cultural brasileiro. Esta é a ideia do prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, UIFAM. As inscrições para participar já estão abertas. Vamos saber mais detalhes com o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilê. Esta é a 26ª edição do prêmio. O homenageado é o artista e escritor Mário de Andrade, que se estivesse vivo completaria 120 anos. Mário de Andrade foi um dos responsáveis pela Semana de Arte Moderna de 1922, que fundou uma identidade nacional nas artes e na cultura. A edição deste ano tem oito categorias, duas a mais que a edição anterior. Quem vai dar mais detalhes é Luiz Felipe Torelli, do UIFAM. Boa noite, Luiz. Por exemplo, um trabalho ligado a um patrimônio imaterial, um resgate de uma dança típica de uma comunidade quilombola no interior do Maranhão. Pode concorrer ao prêmio? Boa noite. O prêmio Rodrigo de Mello Franco de Andrade tem por objetivo resgatar e incentivar a preservação do patrimônio cultural brasileiro. Então, manifestações como essa que você se referiu, são sim um dos principais objetivos do prêmio. O prêmio abarca em suas categorias quase todas as manifestações do patrimônio cultural brasileiro e dele podem participar pessoas físicas, pessoas jurídicas, instituições públicas e privadas, em suma, todos aqueles que atuam como agentes da preservação da cultura. Onde os interessados podem encontrar informações e qual que é a premiação para os primeiros colocados nas oito categorias? Bom, os interessados podem procurar o site do UIFAM, www.ifam.gov.br, onde está publicado o edital completo do prêmio. Em cada categoria haverá um premiado com um prêmio em dinheiro no valor de 20 mil reais e um troféu. E no dia da entrega dos prêmios haverá uma grande cerimônia com um show festivo, exatamente para a gente poder divulgar esses trabalhos que são fundamentais para a cultura brasileira. Muito obrigado pela entrevista, Luiz.